Deus seja louvado, no nome do Senhor exaltado. Meus irmãos, minhas irmãs parlamentares, imprensa, mesa, quem está aqui presente, nossos funcionários, TV Assembleia, meus irmãos, minhas irmãs policiais, bombeiros, militares, que fazem a segurança dessa casa, e a todos que estão nos assistindo, meu março corjão, bom dia. Queridos, estou muito feliz nesta manhã por vários aspectos, dentre eles, o ato que se deu ontem na Praça Deodoro, centro de São Luís, que já foi palco de muitas manifestações, dentre elas a luta pela minha passagem, alguns atos dos movimentos militares, movimentos estudantis, grandes lideranças já discursaram ali, deputado André Moura, as pessoas de oposição, as pessoas de situação, e aqui vou citar uma pessoa de situação e de oposição, já vi grande discurso, vi o discurso de Lula, vi o discurso do presidente César Ney, vi o discurso de Arulio Sabólia, vi discurso de tantos outros naquela Praça Deodoro, e ontem vi o ato inicial daquela que creio que será a próxima prefeita de São Luís, Elisiane Gama. Fizeram um ato para que ela não pudesse caminhar nas ruas da cidade, mas o povo a si mesmo foi abraçá-la lá na Praça Deodoro. E quando aquela jovem senhora ali chegou, o povo viu naquela pessoa a esperança de termos uma cidade melhor, uma cidade moderna. Infelizmente, ainda temos alguns atos políticos que nos envergonham, porém, nada pôde impedir que ela fizesse ali o seu discurso em praça pública. E a Praça Deodoro, como eu já disse, é um local extremamente emblemático. O povo a abraçou. Teve um momento muito singelo, onde as crianças chegaram para ela e disseram, prefeito Elisiane, muito obrigado. Tinha vários segmentos ali presentes, como sindicatos, conselhos tutelares, movimento negro, estudantes, e o primeiro ato foi extremamente positivo. E daqui a pouco, quero convidar aqueles que puderem, que nosso irmão Neto Evangelista, também deputado estadual, vai estar dando o apoiamento à mesma candidata Elisiane. Queremos agradecer a Deus pelas pessoas que lhe foram, voluntariamente, dizer que São Luís pode se melhorar e vamos para a frente. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.